Muito boa noite. Boa noite. O que fizeram no Dragão Caixa hoje foi uma vergonha. Eu estou de 19 anos, sou sócio do Porto desde os 4 anos. O que fizeram aos sócios do futebol do Porto é uma vergonha. E todas as pessoas que estão lá e têm culpa na Assembleia Geral de não terem adiado e continuar a ver cenas de pancadaria à meia-noite, gente a ir trabalhar amanhã e ter a trocar cenas de pancadaria. Isto é uma vergonha. O que é que pode nos descrever o que é que se passou lá dentro? As pessoas estão a falar, a tentar dar a sua opinião e não lhes deixam. É um condicionamento geral, um condicionamento geral desde o início, desde as 21 horas, desde o P1 até alterarem a sala, terem desmando para o Dragão Caixa, quando já se sabia a afluência que ia ser. É uma vergonha. O que se passou hoje é uma vergonha total. Fechem este clube. Este clube precisa profundamente de repensar aquilo que é o Porto, porque isto não é o seu Porto. Aconteceu-lhe assim alguma coisa pessoalmente? A mim não me acondicionou, felizmente, mas assisti. Mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha. O que aconteceu hoje foi uma vergonha total. É isso aí que eu tenho de dizer. Muito obrigado.